Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez sejam bem-vindos ao canal Gestão de Risco Traders Pro. Gente, como eu sempre faço, não gosto de muita delonga e ficar promovendo o canal e pedindo que você se inscreva. Se você curtir o material, você vai fazer isso consequentemente, porque você vai querer continuar recebendo mais conteúdos assim, correto? Vamos lá, hoje, como eu sempre costumo fazer, eu vou analisar a corretora IronFX e vou mostrar para vocês inúmeras razões que você deve fugir dessa corretora. Vou mostrar isso agora para vocês, porque essa aqui é uma das piores que eu conheço e que eu já avaliei até hoje. E é isso que a gente vai conferir agora, tá? Ela está sendo pior até do que a Instaforex, que é golpe puro, não diferentemente da IronFX, que faz parte, pertence a um grupo golpista, que troca nomes de corretoras para poder camuflar ali e dar um reset e recomeçar no seu trabalho de angariação de traders desavisados para tomar o dinheiro deles. Essa aqui é a realidade, tá bom? Então, a gente vai analisar juntos aqui a IronFX nos principais sites de avaliação de corretoras internacionais, tá bom? Então, como a gente sempre faz, o primeiro passo eu venho aqui no Forex Pice Arm, não é só esse site, tem outros, tá bom? Mas eu sempre começo por ele, então o que é que eu faço aqui? Eu coloco o nome da corretora e já me aparece aqui, tá? Eu quero que vocês fiquem de olho aqui também. FX Giants, tá bom? Daqui a pouco a gente vai chegar nela, porque todas fazem parte do mesmo grupo. Como você pode ver, ó, ironfx.com, notesco, limited, ironfx, tá? Aqui um pouco mais abaixo, ironx, já não é fx, tá? Ironx.com, também notesco. E aqui, FX Giant, também notesco. Esse aqui é o grupo que eu acabei de falar pra vocês, tá? É o grupo de scan de golpistas internacionais que usam corretoras pra tomar dinheiro da galera. E a gente vai constatar isso aqui agora nesse vídeo, tá bom? Então, começando aqui, daqui a pouco a gente vem pra cá. Vamos lá! Olha só, gente, a pancada aqui, hein? É pancada grande. Já avaliei também a XNES, tá aí no canal, tá bom? Vamos lá! Revisão do IronFX Vários avisos regulatórios e voto de culpas por tribunais de trader, ou seja, votos para condenação. Lembrando que isso aqui é uma tradução, pessoal. Esse site, ele vem em inglês. Então, algumas palavras, elas, tipo assim, não é como a gente tá acostumado a ler os textos, tá? A gente precisa ter esse entendimento, mas assim, não é nada tão fora do contexto. O texto, fraude. A gente precisa ter esse entendimento, tá bom? Meio-dia e cinco, o horário que eu tô gravando esse vídeo. Então, vamos lá! Vou dar um zoom aqui pra gente começar a dissecar essa corretora golpista. Avaliação de uma estrela, péssima, né? É mais baixa. Como não tem lá zero estrela, um seria ali a pior avaliação. Por Weissernol da Austrália. Eles dizem que são regulados lá também, né? IronFX não possui licença e, portanto, é uma farsa. Eles dirão que você está investindo na versão licenciada em seu país, como o ironfx.com.au, na Austrália. O au é como a nossa terminação aqui, br, né? .com.br, porque é Brasil. A au é porque é na Austrália. Mas irão colocá-lo no ironfx.com. Quer dizer, eles vão dizer que vocês estão operando num lugar, mas vão te colocar pra outro. Que não possui licença. Eles, então, negociarão seu dinheiro sem autoridade, ou seja, sem autorização e sem licença, até que não reste mais nada. O famoso quebrar. Na realidade, é apenas uma conta demo e você não poderá sacar de qualquer maneira. Quer dizer, eles criam uma conta demo e você acha que é o teu saldo que está ali. E segundo o site aqui, pessoal, você não vai poder sacar. E segundo também muita gente, que a gente vai ver alguns comentários aqui abaixo. Por isso que aqui ela foi considerada, né? Votos de culpa, ou seja, condenada. Ela foi tida como culpada por fraudar os clientes, tá certo? Então, vamos lá. Onde que a gente parou? Eu tenho mais análise aqui. O site é muito extenso, tá? Então, mas deixa eu abrir outra guia aqui e já deixar pronto. Que daqui a pouco a gente volta. O que é a IronFX? FX é de Forex, né? A IronForex é uma farsa? Aí, vamos lá. A IronFX é uma corretora Forex incluída na lista negra do Forex PCA, que é esse site que eu estou analisando aqui. Eu ainda não vi nenhuma corretora que eles tivessem escrito isso. Essa é a primeira, tá? Eu acho que nem a InstaForex, mas eu preciso conferir porque eu ainda não analisei a InstaForex. Só li, mas deve estar ali, mano a mano as duas. E declarada uma fraude por suas ações contra os clientes. Recomendamos não fazer negócio com essa empresa. A IronFX oferece plataforma de negociação MT4 disponível nas versões tal, 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 normal aqui. Os instrumentos de negociação incluem mais de 85 pares de moeda Forex, CFDs, que são os contratos por diferenças, com módulos, índices, futuros, ações, normal. Isso aqui toda corretora tem. Por favor, leia as análises abaixo antes de investir com essa corretora e compartilhe suas próprias experiências de negociação ao vivo com seus colegas. Então vamos lá. Como a gente, como eu acabei de falar, tem muita subdivisão aqui para você ler mais coisas, tá? Tem golpe Forex aqui, corretores Forex, tá? Então assim, não vai dar para a gente ver tudo, mas eu sempre pego o principal que é justamente o que eles estampam na tela. Em 2019, a Comissão de Valores Imobiliários, que é a CVM da Colúmbia Britânica, emitiu um aviso de cautela ao investidor contra a Notesco Limited, que é o grupo que fundou a IronFX. A empresa não está registrada, ou seja, não tem autorização para negociar, ou aconselhar valores imobiliários, ou seja, fazer recomendações, trazendo para o português, ou contratos de câmbio no Banco Central. Clique aqui para verificar. Eu já cliquei e mostro o documento, tá bom? Aí você clica depois se você quiser. Em janeiro de 2018, a filial do Chipre da IronFX, barra FX Giant, está agora usando o nome corporativo de Notesco Financial Service. Quer dizer, ficam trocando de nome, é como aqui no Brasil, né? O cara quebra, dá o cano em todo mundo, declara falência, abre outro CNPJ com outra razão social, e aí continua, né? Recomeça do zero. Vamos lá, em 2017, o gabinete de proteção ao consumidor do Chipre. Pessoal, a maioria das corretoras estão no Chipre, porque lá a legislação é mais maleável, é mais flexível. Então, praticamente todas as corretoras, elas ou nasceram no Chipre, ou elas têm sede no Chipre, tá bom? Onde que a gente parou? O gabinete de proteção ao consumidor do Chipre emitiu uma decisão contra a IronFX, devido a uma cláusula contratual abusiva. Mais informações aqui. 2017, a CNV da Argentina abriu um processo legal contra a IronFX Service, incluindo Svetlanakova, Marcos Nacho. Aqui são alguns diretores, alguns presidentes da corretora que foram declarados culpados, tá? Clique aqui e selecione a aba Denúncias Penales para confirmar. Dá uma olhada aqui, vê o que que abre. O site não é seguro, ir para o site. Pessoal, aqui não tem edição, tá bom? Aqui não tá indo pro site. Beleza, então a gente já viu que não vai pro site lá. Em 2015, a CISSEC, pessoal, a CISSEC também é uma agência regulatória do Chipre, tá? É a CVM do Chipre. Em 2015, a CISSEC anunciou que irá cobrar um acordo de 335 mil euros da IronFX com base na investigação anunciada em agosto. Isso prova que a alegação da empresa de que a investigação era contra clientes trapaceiros era outra mentira. Então, ou seja, só rolo, né? Em 2015, a CVM brasileira emitiu uma alerta contra a IronFX. É CVM, né? Puseram o N ali. A CISSEC anunciou a investigação contra, grifado em vermelho, a IronFX para verificar. A IronFX afirma que a empresa pediu a CISSEC para ajudá-los a investigar clientes trapaceiros. Quer dizer, a empresa, a corretora, disse que ela não é trapaceiro, que são alguns clientes que são trapaceiros. A FPA, que também é uma agência regulatória, está surpresa que alguém naquela corretora tenha coragem de fazer a declaração tão obviamente falsa. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte. É incrível como os caras são picareta, né? O cara ainda tem coragem de culpar os outros. Tá aqui, gente. Eu ainda não tinha visto isso aqui em outra corretora, tá? Eu vi muitos problemas em várias corretoras. Mas isso aqui está estampado na tela do Forex Pisham. Confirmação de golpe. Março de 2015. Existe agora quatro votos de culpa no tribunal de comerciantes, que é traders, né? Da FPA. Contra a IronFX por falta de pagamento do dinheiro devido a clientes. A FPA não tem escolha senão declarar a IronFX uma fraude. Pelas suas ações contra os seus clientes. A IronFX está na lista negra do Forex Pisham. A FPA não recomenda depositar dinheiro nesse corretor. Se você possui uma conta nessa corretora, a FPA recomenda que você tente sacar seus fundos imediatamente. Confirmação de golpe de novo aqui, em cima e embaixo para não restar dúvida. Aviso de problema de retirada. Fevereiro de 2015. O número de reclamações sobre problema de retirada contra a IronFX aumentou. A FPA recomenda que todos os seus clientes testem o sistema de saque imediatamente. Várias avaliações positivas falsas enviadas. Quer dizer, o que é isso aqui? Várias corretoras, elas são denunciadas porque elas criam perfis fake ou elas pagam, contratam pessoas para virem nesses sites aqui abaixo e deixarem elogios. Coisas não verdadeiras falando bem da corretora. Então, isso aqui eu já vi em outras também. Tá bom? Então, cuidado. Porque às vezes a gente vê, pô, a corretora é bem elogiada. Às vezes aquilo ali é falso também. Não dá para saber. Em 2015, a FPA solicitou repetidamente a comunicação com o CEO da IronFX sobre o comportamento antiético dos funcionários da empresa. Muitos funcionários alegaram que poderiam impedir esse comportamento. Todos falharam. Cada um deles foi solicitado a colocar a FPA em contato com o seu CEO, com base no que aconteceu ao longo do tempo. A FPA acredita que o CEO está ciente do comportamento antiético dos seus funcionários, mas não se preocupe em fazer nada a respeito. Ou seja, que é lesar os clientes, né? Os leitores dessa página de avaliação devem observar as avaliações falsas deixadas por funcionários, é isso que eu acabei de falar, avaliações falsas encomendadas. Funcionários desse corretor que fingem ser clientes. Estes são Dimitri, Londres, Reino Unido, em 2013, Eva Lane, Stuttgart, na Alemanha, em 4 de 2 de 2013. Então, eles até identificaram quem eram os fakes, né? Os funcionários dessa empresa também enviaram spam aos fóruns da FPA em 3 ocasiões. Aqui ele tem as 3 ocasiões, tá? Não vou abrir agora, mas você já pegou o sentido da mensagem que eu quero passar pra você, né? Em janeiro de 2015, alguém postou um ataque contra a corretora concorrente dentro dos escritórios da Iron Fx. Quer dizer, ó, alguém criticou, ele não especifica qual foi o ataque, né? Mas partiu de dentro dos escritórios da Iron Fx. Tudo isso que eu tô falando aqui, pessoal, é segundo o Forex Peace Army, tá bom? Depois não venha me criticar no vídeo, porque eu tô lendo o que você tá lendo junto comigo. Em junho de 2015, alguém alegando ser AIB do Egito. AIB, você sabe, é os caras que eles contratam pra angariar novos clientes, né? Aqui no Brasil, eles estão invadindo. Todo dia a gente recebe inúmeras propostas de AIB. Eu já trabalhei de AIB de algumas corretoras. Postou defendendo esta empresa. A postagem realmente veio de dentro dos escritórios da corretora no Chipre. Veja a análise AIB em Iron Fx em 2015. Quer dizer, eles identificaram, pessoal, que a postagem veio de dentro da própria corretora. Hoje em dia tem como rastrear tudo, né? Estes incidentes começaram em 2012. A FPA recomenda não fazer negócio com a Iron Fx até que o CEO intervenha e convença os funcionários da empresa a pararem de agir de maneira antiética. Se é assim que os funcionários seguem regras simples dos fóruns e revisa suas regras no site, você poderá confiar que eles seguirão as regras de como lidar com o seu dinheiro, né? Está fazendo você pensar. Um pouquinho de filosofia, né? Alguns sites desta empresa incluem Iron Fx. Aqui vem o grupo, tá, pessoal? Só muda o nome. IronFx.com IronFx.eu De Europa IronFx.com.bm IronFxGiants.co.uk Que é o United Kingdom, que é o Reino Unido IronFx.com.bm IronFx.com.bm FxLift.com FxLift.com.eu Zorro Trade.com Cuidado com essa Zorro Trade também, que é deles também, tá? ASIC, outra agência reguladora, possui uma lista de outros nomes usados por este corretor. São estes, ó. Olha só quantos nomes eles usam. ETX Finance Group PTI Limitada ETX Capital E aqui, pra você clicar e confirmar. Pessoal, eu imagino que tem mais, né? Tem mais, porque o que os caras conseguem criar de nomes aí, todo dia, é um diferente. Então, eu não coloco um centavo numa corretora dessa, tá bom? Esse vídeo já era pra eu ter gravado há muito tempo. É que eu não vejo clientes dele no Brasil. Mas sempre tem alguém, né? Sempre tem alguém, porque eu sei que eles estão trabalhando. Eles trabalham aqui via Uruguai. E ficam angariando o cliente. Então, de repente, se alguém no YouTube pesquisar, vai achar esse material aqui, tá bom? Então, vamos lá. A gente já viu o que é golpe, né? Agora, vamos pros detalhes técnicos, que eu sempre mostro. O mínimo de lote é o 001. A alavancagem máxima é 1000 para 1. O mínimo pra abrir uma conta é 100 dólares. Estabelecido em 2010, o endereço é nas Bermudas. Segundo aqui, só tem o MT4. Aí, vem alguém e diz É, vídeo mentiroso, tem o MT5. Cara, reclama aqui no Forex Piciar, mas eu só tô lendo. Tá bom? Só tô lendo. Vai lá no Forex e fala Olha, Forex Piciar. Vocês têm que atualizar isso aí, porque quando a gente lê, os caras gravam vídeo, estão passando a informação errada. Se tem o MT5, eu não sei que eu não opero e nem vou operar nas corretoras. Eu tô lendo o que tá aqui. Tá bom? Contato, negociação na web sim, negociação móvel sim. Diz que a corretora é SN nunca na vida. Até porque, gente, essa corretora aqui eu garanto que a Market Make tem de Lindesk, porque eu já conversei com um dos caras dela. E o cara me confirmou, ele me disse Sim, nós temos de Lindesk. É a segurança da corretora. O que é de Lindesk? São traders operando contra traders inexperientes. Sabe quando você tá operando e parece que tem alguém fazendo tudo o contrário atrás do monitor? Tem, gente. Tem. D-A-Ling Desk. Pesquisa aí. Operadores de mesa, na tradução. O cara confirmou pra mim. Me convidando pra fazer parte dessa corretora. Eu sou convidado todos os dias pra fazer parte de várias corretoras. Tá bom? Então, o que que acontece? Eu falei pro cara. Eu falei, cara, vocês têm de Lindesk. Como que eu vou trabalhar com vocês? Que vocês operam contra o cliente de vocês. É, mas como que a gente ia ter segurança se a gente não fizesse isso? Cara, eu tô fora, mano. Tô fora, cara. Vocês estão tomando dinheiro do povo. Eu não sei fazer isso. Então, a SN é mentira. Tá? Assim como a XM também, diz que é mentira também. Uma hora vai chegar a XM, pessoal. A XM, ela dá bônus, ela dá cashback, ela dá tudo. É a corretora mais completa em termos de benefícios pros clientes. Mas vocês acham que isso é de graça? Elas operam contra vocês. Ah, eu cadastrei lá, ganhei 30 dólares de bônus. Mentira, ela vai tomar muito mais de você. Mas depois eu vou falar sobre a XM e minha... Eu vou contar... O nome do vídeo vai ser assim. A corretora XM é confiável? Nesse vídeo eu falo a minha experiência com a XM. Então, gente, voltando aqui. Eles não são ECN coisa nenhuma. São Market Make e tem de Lindesk. Algumas até admitem que são Market Make, mas negam de Lindesk, como a XM já fez comigo por e-mail. A XM já me disse que a Market Make, ela cria o mercado, ela não lança a ordem do trade ao mercado. Fica dentro de uma bolha no mercado dela própria. Ela sabe no que você está comprado, no que você está vendido, qual ativo, a hora que você entrou, tamanho do lote. Ela sabe onde está o teu stop gain, o teu stop loss, ela sabe se você está sem stop. Pessoal, os caras sabem tudo. Não sejam bobos, pessoal. Tem gente que acha que corretora é instituição filantrópica, que quer ver todo mundo ganhar dinheiro. Para de ser burro. Esses caras aqui estão atrás de dinheiro. Está vendo aqui os caras não deixam sacar o dinheiro? Eles querem o teu dinheiro. Está vendo aqui a quantidade de alerta, porque ninguém consegue sacar o dinheiro? As vezes eu meto o pau nas corretoras aqui, os caras vêm defender. O cara que nunca trabalhou em uma corretora, eu já trabalhei. Vem defender. Como se ele fala assim, não, a corretora é boazinha, ela quer que a gente ganhe. Pô, pelo amor de Deus. Então vamos lá, permite robô sim, conta pan sim. 85 moedas, não tem criptomoedas e alguns contratos por diferença que são os CFDs, que são as famosas commodities, estão aqui. Comodidades metálicas e agrícolas, não, metálicas e energéticas. Método de depósito não tem, método de retirada também não tem. A primeira vez que eu vejo isso aqui e não tem nada relacionado. Não tem como depositar e nem sacar. Mesmo que não funcione, mas é para ter. Aquele fraude de novo, que eu dei um zoom na tela aqui. Então assim, eles colocaram fraude em tudo que é lugar, para vocês se tocarem. Vou ler só alguns comentários, que eu acho que já nem precisa mais, né? Camarada aqui da Holanda, em 7 de dezembro de 2023. Quer dizer, há duas semanas atrás. Tentei resolver os problemas da minha conta com a RFX de maneira construtiva, mas depois de muitas tentativas fracassadas e e-mails sem resposta. É hora de alertar o risco da comunidade comercial das suas atividades fraudulentas. Então tá aqui ó, 2023, um holandês, Gerhardt, underline 1, sentando a mamona na corretora. Então ele tá contando aqui mais uma trágica história, que é muito grande. Outro camarada aqui em Minas Gerais. M. Henrique FX. Minas Gerais, 23 de junho. Lixo mil vezes, fácil de depositar, impossível de retirar. Esses caras, como todo formador de mercado, tem o livro A e o livro B. Uma hora eu vou falar para vocês sobre esses dois livros. Eles observam sua história de negociação por um tempo para ver se você é um bom operador. Isso aqui não é só eles que fazem, tá pessoal? É errado. Mas as corretoras tem mesmo o livro A e o livro B. Se você é bom, você fica no A. Ela não opera contra você, ela sabe que você é bom. Se você é ruim, você vai para o B. Ela opera contra os caras que estão no livro B. Tá? Outro cara aqui, Brasília, Cleober. Também aqui em abril de 2023. Não consigo restaurar minha conta. Registrei isso para eles por chat algumas vezes. E eles me pediram para enviar um e-mail para o suporte. Já fiz isso, não resolveram porcaria nenhuma. Deixa eu ligar o carregador aqui. Vamos lá. Latina, Itália. Março de 2023. Após oito anos, a Aerofx continua a recusar todos os levantamentos. Levantamentos são saques, tá? Recusa todos os saques pendentes à mesa. Ainda antes de serem cancelados. Em oito anos, apenas um e-mail. Quer dizer, recebeu só um e-mail, né? Dinheiro bloqueado sem uma desculpa. Negociação abusiva. Depois, escuridão total. Sem comunicação, sem resposta, e-mail, nada. Inclusive, ela escreveu nada aqui também, né? O nada foi... Eu falei por conta própria. E aqui, várias histórias, ó. 2018, 2018, oito anos lutando com essa corretora. Não entendo como que a pessoa demora tanto, né? Henrique Silva, Chile, maio de 2022. Também, ó. Nota mínima. Eu digo a eles para verificar a conta com a carteira de motorista, mas nunca consegui retirar meu lucro. Aqui, com certeza, estão negando o lucro dele, dizendo que não conseguem verificar a identidade do cara. Ou seja, por que que deixa abrir a conta, né? Então, pra abrir é fácil, mas depois... Pessoal, isso aqui tudo é golpe, tá? Aqui é a moneta, ladrões, Istambul da Turquia, sentando a borracha, é a Austrália, tá? Tudo nota 1, ó. 1 estrela, ou seja, péssima nota, né? Você ficará satisfeito em saber que reclamei com a ASIC sobre o golpe que operava com o ironfx.com.au na Austrália. Mais um. Pessoal, é feio o negócio. Então, a gente só vai ver coisa ruim, ó. Ninguém dá nem duas estrelas, tá? Vamos lá. O que que eu quero mostrar pra vocês agora? Falei pra vocês que isso aqui é um grupo, né? Já analisei a TICMIL também. Tá aí. Tá no canal. Beleza? Deixa eu voltar lá no início pra gente seguir, porque agora eu quero mostrar a FxGiants. Beleza, pessoal? Então, estamos de volta aqui. FxGiants.co.uk Fraude, tá? Então, só pra vocês saberem. Já fui convidado também pra trabalhar nessa corretora. Aí foi quando eu pesquisei, nunca tinha ouvido falar dela. Ó, um corretor scan. Scan é golpe. Se você puser na tradução, aqui é golpe. Assim que abriu a página aqui, tava escrito scan. Mas aí já traduz, porque eu já deixei pra traduzir automático aqui. Tá? Notesco. Scan, fraude, enfim. O idioma que você quiser. Tá bom? O que é FxGiants? Mesmo grupo lá, ó. É uma filial da Aerofx.com, que é classificada como scan, golpe, por vários avisos regulatórios obtidos e votos de culpa do Tribunal dos Comerciantes da FPA. FxGiants afirma oferecer 80 pares de moedas, tal, tal. Isso aqui a gente já lê, né? Por favor, leia as avaliações. Aqui, ó. Confirmação de golpe. FxGiants é apenas mais um ramo do corretor de golpes. Aerofx, confirmação de golpe. Outros sites dessa empresa incluem, aí ele mostra aqui, outros sites que eles criaram, parecidos, mas um pouco diferentes pra pegar os trouxas, né? Aí aqui vem os mesmos detalhes do corretor que a gente acabou de ler, tá? Aqui já tem métodos de depósito e transferência, né? Depósito e retirada, tá? Lá não tinha. Fraude aqui de novo no canto, ó. Tá bom? E aqui a gente tem mais gente sentando a borracha. Tem do México. Eles são senhores realmente patéticos. Te ignoram. O suporte técnico não te responde. Te deixam esperando no chat. Terrível, né? Aqui, ó. E o Forex Pistear mandou aqui uma resposta, né? Se quiser fazer a piloto das imagens e outras evidências, você pode abrir um tópico na pasta. Quer dizer, eu também nunca vi o Forex Pistear me responder esse tipo de reclamação. É a primeira vez que eu tô vendo agora aqui com vocês. Reino Unido também é uma estrela. Espero que isso possa te ajudar. Tenho conta na FX Giants há cerca de um mês. Não começo. No começo, eu pensei que estava tudo bem, até que comecei a receber mensagem de alguém chamado Rafael, tentando me convencer a adicionar mais dinheiro na conta. Porque, é, os caras ficam direto ligando, cara. Pedindo mais aqui, ó. Nunca adicione mais dinheiro quando o corretor não processar uma retirada. O próprio site respondendo aqui, ó. Não importa em que ramo da empresa você esteja. Vá em frente e fale com a UKFCA e a FOSS. Todas, aí ele manda até os links aqui, ó. Pra você fazer uma reclamação, tá? Contra, contra essas corretoras. Vou salvar aqui, vou deixar salvo em outro local. Porque eu não tinha esses links aí, tá? Vietnã, o cara sentando a borracha aqui também. Ô Alexson. Escolhi com spread fixo quando pedi meu dinheiro. Ou seja, tentei sacar e estava tudo bem. Mas quando obtive lucro, o corretor suspendeu minha conta e excluiu minha conta. Não pagando meu dinheiro. Pessoal, sai fora disso aqui, tá bom? Eu acho que é até redundante eu continuar mostrando, né? Tomando o tempo de vocês e o meu. Fundos roubados do Quênia. Mentirosos, Reino Unido. Essa aqui também é a SCAN, tá? Cai fora, a XM. A queridinha aí do Brasil, uma das maiores. Que mais investe no Brasil é a SCAN também, tá bom? Ela tem de Lindesk e ela é market make. Paquistão também, ó. Uma estrela sentando a borracha. FX Giant é um corretor de SCAN, de golpista, tá? Quem mais aqui? Paquistão também. E Reino Unido. Beleza? Aí um dia eu conversando com um cara que trabalha lá. O cara disse, ah, esse site Forex PCArm é uma furada. Vai lá no Trustpilot. Aí eu dou uma olhada aqui no Trustpilot. Tô fazendo tudo aqui ao vivo com vocês, tá? Aí segundo ele aqui, cara, esse site Trustpilot só tem coisa boa das corretoras, eu não entendo. Eu não entendo. Ó, aqui já tá bem avaliado aqui, ó. Tem dois, tem vários registros aqui, ó. Fx Giant, o True Score da corretora não está disponível no momento devido a uma violação das diretrizes da Trustpilot. É um B.O. atrás do outro. Então aqui, ó. Tem vários cinco estrelas. 44% deram cinco estrelas. 1% em segundo lugar, né? 880. Então, beleza. Vamos ver aqui. Uma avaliação positiva, tá? 12 de dezembro de 2023. Aí aqui eles respondem, né? Quando é positivo. Obrigado por compartilhar suas amáveis palavras conosco. Aí eles responderam. Outro cara aqui. Ananda. Gostei de usar esse corretor. Então, tô mostrando as avaliações. Mas lembrando que lá no começo a gente leu que eles estavam contratando e pagando pessoas e os próprios funcionários para fazerem falsas avaliações positivas nos sites. Se é o caso aqui, eu não sei. Tá bom? Aí aqui tem um sentando na borracha. Esteja avisado. Não confie nessa empresa. Se der errado, como conosco. E agora vejo outros aqui. Dizendo a mesma coisa. Eles farão amizade por você por um período e manterão contato com você regularmente. Então, quando tudo der certo, eles param de comunicar com você. Eu acredito que a empresa está enganando as pessoas. Minha esposa e eu fizemos cinco pagamentos em um curto período de tempo. Parecia tal. Mas, pessoal, mais uma história triste. Eu já conheço tudo isso aqui. Os caras fazem um texto muito grande. Aqui, ó. Eles roubaram todo o meu dinheiro em 2015. O suporte ao cliente é... Aqui não mostra tudo. Tem que clicar. Vai abrir outro site. O suporte é realmente excelente. Sugiro usar o método de chat. Você pode obter. Então, tem uma pessoa aqui. Mais uma. Você vê as reclamações. Eles não respondem. Empresas que não responderam nada. Aí, quando é elogio, eles respondem. Eu já vi corretora responder a várias críticas. Por mais que seja uma resposta vagabunda, mas eles respondem. Ah, lamentamos a sua experiência negativa. Lembrando que estamos aqui atentos e tal. Vamos procurar ver o que aconteceu. Pelo menos isso, eles colocam. Não deixa perguntas. Mais uma pessoa elogiando. Mais um elogiando. Mais um elogiando. Fiz um pedido de saque. Mais uma reclamação. Fiz um pedido de saque. Os fundos caíram drasticamente. O pedido foi negado. Então, pessoal. Se alguém reclamar que eu não mostrei o Trustpilot, eu estou mostrando agora. Tá bom? Então, outra reclamação idêntica. Aqui um cara elogiando. Mohamed. Deve ser lá do Oriente Médio. Acho que esse corretor atende as minhas necessidades. Você não precisa procurar a empresa que será perfeita em todos os aspectos. É impossível encontrar em primeiro lugar. Então, aqui um cara elogiando. E ela, mais uma vez, respondendo. Só não responde quando é crítica, né? As Raiz Zawawi. Exatamente o tipo de corretora que cobre 100% das minhas necessidades. Olha. O que vocês acham, né? Então, é isso, pessoal. Tá bom? Iron Fx e... É isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Tem várias outras avaliações aqui. E aí você pode também pesquisar Fx de Aids. Fx de Aids. Só para a gente finalizar o vídeo. Que já está longo. Então, sempre aqui no Trustpilot tem mais a ver avaliações positivas que negativas. Já começa aqui com a positiva, né? De pé sobre os escombros dos gigantes. Definitivamente, não vou mentir. Eu estava tentando desesperadamente reduzir meu custo de negociação durante esses meses. Como trader profissional, de acordo com todas as minhas estatísticas, eu estava indo tudo muito bem. Bem como vocês. Mas como estava pagando muito caro em termos... Bom, aqui é um elogio. Você lê depois. Eles vão pegar os depósitos e não vão liberar os seus saques. Eles são verdadeiros gigantes, certo? Elogio de novo. Esses senhores são realmente patéticos. 12 de dezembro agora, duas semanas atrás. Tá? Então, te ignoro no suporte. Aqui, cinco estrelas. Parecendo muito bom. Está começando a operar agora. 16 de novembro de 2023. Tem pouco mais de um mês que está operando. Eles responderam aqui. Abundância de plataformas. Elogio. Elogio. Aumente seu equilíbrio. Para ser honesto. Elogio também. É impossível retirar. Tome cuidado. Crítica. Tá? Nina. Doutor Caçador. FX Dines oferece tudo o que você precisa. Elogio também. Bom, pessoal. É isso. Tá? Então, eu não coloco um pila. Como disse, já conversei com gente dessa corretora. Inclusive brasileira. Falei, cara. Eu não vou operar isso aí para mim. É golpe. Inclusive falei isso para dois. Um brasileiro e um português. É português o outro? Não. O outro é... Ah, o outro é... Não lembro aqui da América Latina. Ele fala espanhol. Esqueci o país dele. Falei, cara. São... Essa corretora é picareta. Você sempre diz que não trabalha com corretora picareta e agora está trabalhando. E como eu disse, o cara confirmou para mim que tem de Lindesk. Que tem gente trabalhando, operando contra você na corretora. Né? Eles sabem, pessoal. Eles sabem tudo o que você faz. E eu vou falar isso em outro momento também sobre a XM, que não é fluxo e cheire. Tá bom? Então, pessoal. Para vocês ficarem atentos. Quanto mais bônus a corretora der, quanto mais benefícios a corretora der, quanto mais ela pagar, você quer a IB, quanto mais ela te paga de comissão como IB, de rebate, de CPA, por inscrição. Quanto mais a corretora te paga, mais você fica de orelha em pé. Porque esse dinheiro vem de algum lugar. Do bolso dela é que não é. Tá bom? Do bolso dela é que não é. A BD Suíça é uma corretora muito boa. Eu achei a BD muito honesta. Mas os spreads dela são altíssimos. E ela também é market maker. Tá? Honesta ela é. Mas ela... Tem hora que o spread do ouro dela está a 80 dólares. Eu já vi ir a 140 em momentos de baixa volatilidade no mercado. É isso, pessoal. Então, cai fora de Iron Fx, porque isso aqui é golpe. Tá bom? Se você gostou, como eu disse no começo, deixa o teu like aí. Se você achar legal também, se inscreve. Se não, um abraço. Obrigado por ter visto até o final. E aí E aí